Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje estou aqui para falar para você a respeito de um colimador ou um Boresight. Esse produto eu sempre tive vontade de testar e vocês no final do vídeo, nos comentários, dizem para mim se vale a pena mesmo ou não ter esse equipamento. Como eu tenho experiência em instalar luneta, eu não vejo dificuldade em fazer instalação de luneta e ajuste de luneta. Mas para quem não tem experiência, eu acredito que seja muito útil sim. Esse é um equipamento que é feito para armas de fogo, tanto é que tem de qualquer calibre. Eu peguei isso apenas no calibre 177, que é o calibre 4,5mm, e no calibre .22, são hastes aqui, vocês podem ver. Ele tem uma saliência aqui, quadradinha. Você coloca-se aqui, ele realmente fica alinhado. Não pode ter supressor a carabina, precisa ser direto no cano. Você vem e empurra-se aqui. Primeira coisa quando você fizer a instalação é instalar a luneta corretamente, alinhada com a arma. Lá dentro do Boresight tem quadriculado semelhante a esse aqui. Porque aí você vai zerar, você vai trazer o ajuste lateral para a esquerda ou para a direita até zerar. E de elevação até zerar também, para cima ou para baixo até zerar. Depois que tiver zerado, você retira-se esse daqui e efetua o disparo. Na arma de ar comprimido, principalmente na gama do Coyote, pegou duas polegadas abaixo da onde eu vou aferir aqui. Coloquei novamente, fiz novamente o novo ajuste. Funciona? Funciona. E ele é melhor que o laser. O que você, na minha opinião, tem que ver é o seguinte. Se vale a pena você gastar o dinheiro com esse condenador ou não. Ele não é um condenador tão barato, mas também não é caro. Então, para quem tem arma de fogo, vale a pena. E para quem não tem experiência em ajustar a luneta, também vale a pena. Para quem já tem um pouco mais de experiência em instalar a luneta, não sei se vale a pena. Mas faça seus comentários aí, dê a sua opinião, que eu fico feliz. Não vou trazer para vender, não. Isso aí não é só apenas uma curiosidade que eu tinha. E vou mostrar para vocês como é feito a regulagem utilizando o colunador óptico. Só depois que estiver utilizando a luneta de velho linhada com a arma, que você vai poder realmente usar o Boresight. Então, nós estamos aqui para fazer uma avaliação do produto e ver se vale a pena ou não você gastar esse dinheiro. Instalei aqui uma câmera aqui para você poder ver internamente. Essa luneta já está regulada, eu vou desregular ela, fazer para cá, vou fazer para lá. Desregulei a luneta para a gente ver se vale a pena ou não utilizar o colunador, tá? Vamos lá no meio da folha para a gente ver onde está pegando. Lembrando que está desregulada a luneta. Eu acho que desregulei tanto que não sei nem onde está pegando, né? Vamos fazer um outro espalho aqui para não ver. Realmente não sei aonde está pegando, ok? Então agora o que a gente vai fazer? Tirar o supressor, porque não dá para alinhar com o supressor, tá? Vamos aqui escolher o calibre .22. Existe uma posição correta aqui de você colocar, tá? Ele dá certinho lá, não tem como você colocar errado. Então vamos inserir lá e vamos ver como é que está essa... Olha lá. Olha só, está bem fora. Primeira coisa a gente vai alinhar. Vocês podem, não sei se vocês conseguem ver na câmera aqui. Nós vamos ter que alinhar a lateral. Olha aqui, ó. Vamos lá. A lateral. Então um pouquinho lá. Nivelar realmente aumenta, tá? Senão não adianta. Vamos aqui agora abaixar. Vamos. Vamos fazer um pouco. Vamos lá. Está ajustado aqui. Tirei o more sight. Vou colocar o supressor no... Alinhado lá com o de baixo. Lá vamos começar lá em cima. Olha. Olha, está pegando bem para baixo. Um pouquinho para a direita. É agrupando, tá? Mais um. Vamos lá. Bom, o que eu percebi foi o seguinte. Usando o sporesight, como ele é regulado para arma de fogo, eu acho que ele é feito para arma de fogo, ele não vai dar a regulagem correta de altura em armas de arma comprimida. Eu, aproximadamente, olhando lá pelo alvo, estão andando aproximadamente duas polegadas. Então vamos abaixar, né? Duas polegadas para baixo. Vamos ver qual vai ser o agrupamento lá. E jogar um pouquinho para a esquerda. Vamos colocar aqui o board sight aqui. Olha lá. Então vamos jogar um pouquinho para a esquerda. Vamos aqui agora abaixar duas polegadas. Duas polegadas. Retiramos de novo o power sight. Ok, vamos lá. E vamos mirar lá o de cima, o primeiro de cima. Ainda está pegando um pouquinho para a direita e um pouquinho para baixo. Agora vou fazer o ajuste com a mão aqui, não segurando. Vamos ver, vamos ver agora. Eu acho que já está pronto. Vamos ver lá. Eu acho que agora está bem alinhadinho. Vamos ver, mais um disparo. E aí? Bom, minha opinião é o seguinte. Dá para utilizar? Dá para utilizar sim. Mas a gente tem que ter na cabeça que esse produto é feito para arma de fogo. Então ela é regulada para arma de fogo. E você tem que fazer as devidas correções para armas de ar de imprimido. Então se tiver um preço muito bacana, vale a pena você ter um produto desse sim. Caso você ache um preço fora do normal, tipo assim, não vale a pena. Porque mesmo utilizando este produto, apesar que como vocês viram, estava bem desregulado. Eu desregulei bem a luneta e ele trouxe na lateral, ficou perfeito quase praticamente. Mas em altura ele deu lá 2 polegadas de diferença. Que você já tem que imaginar que em uma arma de ar comprimido você vai ter que fazer essa regulagem. E então, você ter um produto desse só para fazer a regulagem lateral, não sei se realmente compensa. Dê a sua opinião, fale o que você acha disso. Será que vale a pena ter um produto desse? Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.